Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Notícia, prestação de serviço, seriedade. Jornal das Seis, de segunda a sexta-feira, sempre às seis da tarde, na Nossa TV. A notícia tratada com seriedade, Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Quirinópolis agora tem Nossa TV, nosso compromisso é com você. Fique ligado na Nossa TV, programa Nossos Talentos. Música, teatro, dança, esporte, culinária e muita descontração. O que a região tem de melhor, a gente mostra aqui. Ter informação é essencial. Na Nossa TV você fica atualizado com o que acontece em Quirinópolis e região. Nossa TV, o nosso compromisso é com você. Notícia, prestação de serviço, seriedade. Jornal das Seis, de segunda a sexta-feira, sempre às seis da tarde, na Nossa TV. Música, teatro, dança, esporte, culinária e muita descontração. A notícia tratada com seriedade, Nossa TV. No Centro Digital você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Recapeamento da Avenida Brasil começou. O trecho Igreja Nova Matriz, a tese de Almea 4 da Avenida Brasil, recebe a moderna recapagem asfáltica de 3 centímetros de espessura. São quase 53 mil metros quadrados em obra, com uma qualidade surpreendente e uma vida útil estimada em 15 anos. O recabeamento asfáltico da principal avenida de Quirinópolis surpreende pelo altíssimo nível de qualidade. Música, o serviço pronto terá asfalto padrão, escoadouro para água pluvial, sinalização e acessibilidade. Uma administração séria, comprometida com o povo, apresenta os benefícios conquistados. Prefeitura de Quirinópolis, construindo um novo futuro. Música, o serviço pronto terá asfalto padrão, escoadouro para água pluvial, sinalização e acessibilidade. Boa noite, bem-vindo a nossa TV de Quirinópolis. Já estamos a postos, a nossa equipe, a postos, eu, Anderson, para levar o melhor da informação. Todas as principais notícias de Quirinópolis e da região, para você que acompanha sempre a nossa TV. Bem-vindo a mais uma semana, segunda-feira pós-eleição. A situação foi muito tranquila, mas nas redes sociais o clima anda tenso, com muitas fake news, com muitas trocas de farpas. A gente vai falar sobre eleições 2018, é um dos principais assuntos dessa edição. Os números da votação aqui em Quirinópolis, quantos votos teve cada um dos candidatos? Ronaldo Caiado venceu no primeiro turno para o governo de Goiás. Para presidente, teremos o segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, os dois extremos na disputa que vai acontecer no próximo dia 28. A gente vai falar também os números da votação deste domingo. O casal foi baleado no sábado à noite, enquanto conversava com amigos na Avenida Brasil. Denúncia anônima levou polícia até um bar, onde um homem foi flagrado com uma arma de fogo. Tráfico de drogas, comercialização era coordenada de dentro da cadeia de Quirinópolis. Essas e outras notícias você acompanha no nosso jornal que está começando. Previsão do tempo para amanhã. A probabilidade de chuva, de acordo com os meteorologistas do Climatempo, é de 80%, volume estimado 3 milímetros. A umidade relativa do ar vai ficar entre 46% e 88%. A temperatura mínima 23% e a máxima chega aos 34 graus. Atenção agora para a cotação do mercado agropecuário. Na pecuária, a rouba do boi, R$ 140,35. A rouba da vaca, R$ 131,58. Agricultura, soja, R$ 78,71. E o milho, R$ 29,10. O dólar comercial cotado hoje a R$ 3,76. Diminuiu de novo aí, houve uma queda novamente. Anderson estava me lembrando que é a menor cotação dos últimos dois meses. Diminuiu bastante porque o dólar chegou a R$ 4,20. Agora 18 horas 8 minutos. Boa noite para o meu amigo Felipe Araújo, lá da Rádio Alvorada, Elza Malta. Também o Arquimedes, boa noite para a Franciana. Maria Giliane, Terezinha Vieira, Maria Josina, boa noite. Vilma Francisca, Marilene Bezerra, boa noite. Muito obrigado Marilene pela companhia, viu? Continue nos acompanhando. A Célia Ferreira também, parabenizando aqui a nossa TV pelo jornalismo. Muito obrigado. Maria Aparecida, Sandra Riacho, o Ender Santos, mandando um abraço, show de bola. Um abraço, viu, meu amigo Ender. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí nesse princípio de semana. O João Batista também, dizendo que gosta do jornal. Daniel Lins esteve aqui no sábado, né? Fazendo um verdadeiro show no programa Nossos Talentos, na nossa TV. Um abraço, viu, Daniel? Vanessa e o Rafael também. Boa noite. Boa noite para a Vilma Andrade. O Marcelão, né? A Vanessa e o Rafael. Patrícia Souza também nos acompanhando. Dezoito horas nove minutos. Intervalo comercial rapidinho. Depois a gente volta para falar os números oficiais das eleições aqui em Quirinópolis, no Estado e também a nível de país. A disputa pela presidência da República, que vai render muitas discussões ainda, porque teremos um segundo turno no dia 28 deste mês. Daqui a pouquinho a gente volta. Vem aí! Mais grandes eventos do Cantinho do Valtinho. Dia doze, feriado, dia das crianças. O Cantinho do Valtinho apresenta Banda Longitude. Dia treze, sabadão, com um grupo de pagode Avisaê. E dia quatorze, domingão, com Matos e Miller. Não percam esses três dias de festas no Cantinho do Valtinho. A partir das dezesseis horas no Lago Sol Poente, em Quirinópolis. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Anderson e Vídeo, sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson, filmagens de eventos em geral. Anderson e Vídeo, contato 984354616. Filmagens de eventos em geral, vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson, qualidade em primeiro lugar. Anderson, produções e vídeos. Voltamos ao vivo no nosso programa nesta segunda-feira. São 18 horas e 11 minutos. Boa noite para a Marisa, para o Chaeno Guimarães, Paulo César, boa noite. Joana Dark, Leila Mar da Silva. Abraço aí para todos vocês que estão na sintonia da nossa TV. Um abraço também para os nossos parceiros, né? Centro Digital, Renildo Importados no Camelódromo, Internet 1036515599, PrevClint, Clínica Médica e Odontológica, Solar Magazine e Avenida Rui Barbosa 148, Centro Digital Brasil 188. Um abraço aí para todos os nossos parceiros que estão aí nos acompanhando. Palestra sobre câncer de mama e saúde feminina. Tenho um convite para fazer para você. Vai ser no dia 25 deste mês, das 13 às 17 horas, no SENAC, a Via Leocádio de Souza Reis. Será ministrada oficina de culinária FIT. Haverá atendimentos de estética, cabeleireiro, manicure e também pedicure. Muitos atendimentos gratuitos, né? O objetivo é conscientizar as mulheres acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Informações através do telefone 3651 2533 ou então no próprio SENAC, a Via Leocádio de Souza Reis. Quero mandar um abraço para os nordestinos. Hoje, dia 8 de outubro, é o dia do nordestino. Está aqui, né? Aparecendo o Anderson divulgando aqui, 8 de outubro, dia do nordestino. Um abraço para os milhares de nordestinos aqui de Quirinópolis, de outras localidades que nos acompanham todos os dias aqui através da nossa TV. Muito obrigado pela audiência de vocês. Comunicado da Prefeitura, a ponte do Rio Preto, que liga as regiões Rosa, Douradinho, Bom Jardim, Nobreza e Penoso, ficará interditada de quinta-feira até sábado. Nos três dias, a ponte vai passar por alguns reparos. Uma vez por mês, a agência Sebrae Quirinópolis receberá um analista para os empreendedores locais. O primeiro atendimento será amanhã. As vagas são limitadas. Outras informações na própria agência ou através do telefone 3651-8830. Agora são 18 horas e 13 minutos. Boa noite para o Dom Jardim, que está acompanhando a gente. Um abraço lá da Igreja Vétero Católica Renascer. Boa noite para o Wellington Pebinha, Eliane Santos. Boa noite, bom trabalho. Estamos aqui no Rancho Alegre. Alô, pessoal no Rancho Alegre. Boa noite para todo mundo aí, viu? Terezinha Vieira, obrigado. Eu sou nordestina com muito orgulho. Abraço, Terezinha. Continue na sintonia do nosso programa. O assunto agora são 18h14, eleições 2018, eleições que foram tranquilas aqui no âmbito da 46ª Zona Eleitoral. Elas foram coordenadas pelo juiz Dr. Felipe Moraes Barbosa, que inclusive recebeu a equipe da nossa TV semana passada, Dr. Felipe, do meio, aparecendo no meio aí da foto. Ele que coordenou as eleições no âmbito da 46ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Quirinópolis, Govelândia e Inaciolândia. Assim como em todo o país, aqui em Quirinópolis, a votação também transcorreu com bastante tranquilidade. Nenhum incidente grave foi registrado. Em alguns locais, houve fila. Ao longo do dia, duas urnas apresentaram algum tipo de problema e foram substituídas. Em Quirinópolis, a abstenção foi de quase 17,5%. A gente tem alguns números aqui para passar para você. O senador Ronaldo Caiado do DEM foi eleito governador. Ele obteve 1.773.185 votos. O segundo colocado, Daniel Vilela, do MDB, teve 479.180 votos. O terceiro foi Zé Ellington, do PSDB, com 13,73%. Kátia Maria, do PT, 9,16%. Wesley Garcia, do PSOL, 0,88%. Marcelo Lira, do PCB, 0,22%. Alda Lúcia, do PCO, 0,15%. Portanto, eleição definida para o governo de Goiás, já em primeiro turno, ontem, com o Ronaldo Caiado, obtendo mais de 50% dos votos válidos. Quase 60%, na verdade, 59,73%. Em Quirinópolis, a votação para presidente ficou da seguinte maneira. O candidato eleito, Ronaldo Caiado, aqui na cidade, ele obteve 11.706 votos. Daniel Vilela, 5.485, Zé Ellington, 2.504, Kátia Maria, 1.420, Wesley Garcia, 95, Marcelo Lira, 33, Alda Lúcia, 25 votos. Esses votos foram aqui em Quirinópolis. O segundo turno das eleições presidenciais no próximo dia 28, para presidente da república, terá Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT. Na eleição de ontem, Bolsonaro conseguiu 46,03% dos votos. Uma ampla vantagem sobre o seu adversário, Fernando Haddad, que somou 28,28% dos votos válidos. A diferença pró-Bolsonaro foi de quase 18 milhões de votos. Bolsonaro teve mais de 49,2 milhões de votos contra mais de 31 milhões do seu adversário. Aqui em Quirinópolis, muita gente entrando em contato conosco para perguntar como é que ficou a questão da votação aqui em Quirinópolis. Vamos lá. Presidente Jair Bolsonaro, 11.379 votos, Fernando Haddad, 6.322, Ciro Gomes, 1.875, Geraldo Alckmin, 1.264, Henrique Meirelles, 1.046, João Amoedo, 779, Cabo Daciolo, 109, Marina Silva, 99, Álvaro Dias, 92, Guilherme Boulos, 76, Emael, 6, João Goulart, 5, Vera, 2 votos. Isso aqui na cidade de Quirinópolis. A Assembleia Legislativa teve renovação de mais de 50%. A renovação expressa a vontade de mudança realmente. Foi o que levou o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, a ir para o segundo turno. Vai ter o segundo turno, mas no primeiro turno foi uma vantagem considerável. Houve mudança também, várias mudanças nas Assembleias Legislativas dos Estados e também na Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa de Goiás, renovação de mais de 50%. Os eleitos foram Henrique César, do PSC, foi o mais votado. Segundo, Jefferson Rodrigues, do PRB, Diego Sorgato, do PSDB, Paulo César Martins, do MDB. Ele obteve 40.970 votos, dos quais 7.605 foram aqui em Quirinópolis. Paulo César Martins foi o quarto deputado mais votado do Estado de Goiás. Delegada Adriana Corce, do PT, Dr. Hélio de Souza, do PSDB, Major Araújo, do PRP, Lissal Hervieira, do PSB, Chico Cageli, do DEM, Antônio Gomide, do PT, Dr. Antônio Duden, Cláudio Meireles, do PTC, Tales Barreto, do PSDB, Leda Borges, do PSDB, Bruno Peixoto, do MDB, Humberto Aydar, do MDB, Tião Caroço, do PSDB, Alisson Lima, do PRB, Virmontes Cruvinel, do PPS, Wilde Cambão, do PSDB, Gustavo Seba, do PSDB, Rubens Marques, do PROS, Delegado Humberto Teófilo, do PSL, Iso Moreira, do DEM, Amaury Ribeiro, do PRP, Lucas Calil, do PSD, Álvaro Guimarães, do DEM, Rafael Gouveia, do DC, Delegado Eduardo Prado, do PV, Henrique Arantes, do PTB, Zé Carapô, do DC, Charles Bento, do PRTB, Cairo Salim, do PROS, Vinícius Cirqueira, do PROS, Paulo Trabalho, do PSL, Hamilton Filho, do Solidariedade, Carlos Cabral, do PDT, Thiago Albernais, do Solidariedade, Wagner Neto, do Patriota, Júlio Pina, do PRTB, e Coronel Adailton, do PP. São mais de 50%, mais da metade de renovação na Assembleia Legislativa de Goiás. Nós temos alguns números de Quirinópolis, algumas curiosidades. O Paulo César Martins, que foi reeleito com 40.970 votos, desse total, em Quirinópolis, ele conseguiu 7.605 votos. Foi o que conseguiu a maior votação aqui na cidade. Ronivon Ferreira conseguiu 4.360 votos, dos quais 2.849 foram em Quirinópolis. Thiago Mais conseguiu 2.844 votos. Desse total, 1.948 foram em Quirinópolis. Doutor Manuel somou, no geral, 2.049 votos. Desse montante, 1.246 foram em Quirinópolis. Vilma, 1.652 no total, 1.188 de Quirinópolis. Márcio Xavier somou 1.426 votos. Desses votos, 1.086 foram conseguidos aqui em Quirinópolis. Danilo Luziano, total 765, 433 foram de Quirinópolis. Marquim Quiri, obteve 1.031 no total, 253 em Quirinópolis. Cláudio Meirelles conseguiu a sua eleição com 36.502 votos, dos quais 552 foram aqui de Quirinópolis. Câmara Federal, também são 17 deputados eleitos por Goiás. 10 são novatos, pelo menos não estão ocupando nenhum cargo eletivo no momento. Porque nós temos aí a exemplo do governador doutor Alcides Rodrigues, Cidinho de Santa Helena, que foi governador de Goiás, portanto um político já experiente, que foi eleito para a Câmara Federal. Os eleitos foram Delegado Valdir, do PSL, ele obteve mais de 274 mil votos, mais de 100 mil votos na frente da segunda eleita, Flávia Moraes, do PDT, somou 169.774 votos. Doutor Zacarias Calil, do DEM, Francisco Júnior, do PSD, João Campos, do PRB, Glaustin da Fox, do PSC, Zé Mário, do DEM, Magda Mofato, do PR, Professor Alcides, do PP, Rubens Ottoni, do PP, aliás, do PT, Lucas Vergílio, do Solidariedade, Adriano do Baldi, do PP, Elias Vaz, do PSB, Célio Silveira, do PSDB, Alcides Rodrigues, do PRP, doutor Alcides, ex-governador, José Nelto, do Podemos, Major Vitor Hugo, do PSL. É o Major Vitor, só para a gente ter uma noção da disparidade de votos, entre o que teve menos votos, dentre os eleitos, Major Vitor Hugo, 31 mil, Delegado Valdir, que foi o primeiro, 274 mil votos. Jovair Arantes, que é atual deputado federal, não foi reeleito. Ele obteve 56 mil, 705 votos, dos quais 2 mil e 20 votos foram em Quirinópolis. Delegado Valdir, que foi o mais votado a nível de Estado de Goiás, para a Câmara Federal, ele conseguiu uma votação também expressiva aqui na cidade, 2 mil e 9 votos. O professor Alcides conseguiu em Quirinópolis 1.362, Alcides Rodrigues, 926, Magda Mofato, 836, Flávia Moraes, 939. Valmir Andrade, que é de Quirinópolis, da Solar Magazine, ele foi candidato a deputado federal pela primeira vez e somou 2 mil 383 votos. Desse total, 1 mil 460 votos foram em Quirinópolis. Renovação também no Senado Federal. Nem Lúcia Vânia, nem Wilder Moraes, que são atuais senadores, foram reeleitos. Marconi Perillo também não conseguiu se eleger. Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru foram os eleitos. Vanderlan Cardoso, do PP, somou mais de 1 milhão 729 mil votos, 31,55%. Jorge Cajuru, do PRP, somou 28,23%. 1 milhão 557 mil votos. Aqui em Quirinópolis, nós tivemos Vanderlan Cardoso, com 12 mil e 96 votos. Jorge Cajuru, 9 mil 874 votos. Lúcia Vânia, 3 mil 919 votos. Wilder Moraes, 3 mil 629 votos. Marconi Perillo, 3 mil 399. Agenor Mariano, 3 mil 123. Professora Geli, 640. Luiz César Bueno, 487. Fabrício Rosa, 157. Professora Magda Borges, com 143 votos. Portanto, Vanderlan Cardoso e Jorge Cajuru. Os eleitos, os outros. Wilder Moraes, 14,43%. Lúcia Vânia, do PSB, com 4,42%. Marconi Perillo, do PSDB, 7,55%. Agenor Mariano, do MDB, 3,56%. Professora Geli, do PT, 2,4%. Luiz César Bueno, do PT, 1,84%. Fabrício Rosa, do PSOL, 0,83%. Professora Magda Borges, do PCB, 0,37%. Santana Pires, do Patriota. E professor Alessandro Aquino não apareceram com nenhum voto. Portanto, são muitos os números, mas a gente fez questão de passar porque tinha muita gente indagando sobre a votação dos candidatos. Claro que a gente não vai poder divulgar todos porque foram mais de 900 candidatos disputando as vagas da Assembleia Legislativa de Goiás. Praticamente impossível a gente divulgar todos os votos que cada um dos eleitores obteve. Fernando Haddad e Jair Bolsonaro vão para o segundo turno. Uma disputa dos extremos. Um da extrema-direita, o outro da esquerda. Polarizaram debates acalorados. No primeiro turno, no segundo turno não vai ser diferente. A gente só pede para o eleitor votar com cuidado, escolher o melhor candidato. Muitas vezes o seu candidato já ficou no primeiro turno, nem para o segundo turno foi. Mas a gente tem que voltar às urnas no próximo dia 28 de outubro. Do mesmo jeito, das 8 da manhã às 17 horas. Quero mandar agora, mudando de assunto, 18 e 27. Boa noite para a Terezinha Vieira. Boa noite para a Joana Dark, dizendo assim, obrigado, sou nordestino. Hoje é o dia do nordestino. De novo, um abraço para todo mundo. Francisco Odilo, Max Siqueira, Sinomar Vieira, Caroline, Gênia Delfino, Gessenia Alves, Glaucia Jorge, Fernando Martins, Kênia Ramos. Boa noite, mando um abraço para a minha filhinha Rila. Um abraço para eles, viu? Muito obrigado. Para elas, né? Alvelino, Larissa Mota, boa noite. Minha amiga Dona Cícera, grande abraço, viu, Dona Cícera. Para a senhora, para a Dona Rita aí no Conjunto Eldorado. Lindauro Alves, boa noite também para a Franciana. 18 horas, 28 minutos. Quero convidar você para uma festa de criança. Vamos comemorar juntos aí o Dia das Crianças com recriação, com os acadêmicos de Educação Física da UEG. Praça do Circo, anote aí, dia 12, das 7h30 da manhã, até a 1h da tarde. Tudo de graça, né? Algodão doce, pipoca, pula-pula e várias atrações. Mas presença confirmada aí dos cantores Fernando Lima e Fernanda Oliveira, né? Andréia Calçados promovendo aí este evento, portanto, na Praça do Circo no próximo dia 12. 18 e 28. A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e depois a gente volta com as notícias policiais. Muitas ocorrências. Teve tentativa de homicídio. Teve tráfico de drogas com algumas pessoas presas com uma porção considerável de droga apreendida aqui na cidade. A gente conta os detalhes daqui um pouquinho. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. Você investe em sua cidade e ela investe em você. Quando você paga seus impostos em dia, a Prefeitura transforma os valores em benefícios para toda a população. Diversas obras e ações são possíveis quando o cidadão contribui. Assim, o município devolve e cresce proporcionando qualidade de vida aos moradores quirinopolinos. Quase 5 milhões de investimentos no recapiamento asfáltico, reformas de escolas, entrega de equipamentos e materiais para o Hospital Municipal, unidades básicas de saúde, ambulância, totalizando mais de 1 milhão de reais aplicados na saúde. Saúde em movimento. A Prefeitura adquire o equipamento de ultrassonografia de última geração. Realizações de diversos exames e ônibus odontológico todo equipado. Prefeitura de Crinópolis, construindo um novo futuro. Fique ligado na nossa... As notícias de Crinópolis e região. Espaço para os talentos locais, informação, entretenimento e prestação de serviço. Nossa TV. De volta ao vivo na nossa TV, 18 horas e 30 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui em Crinópolis. Quero mandar de novo um alô especial para o pessoal das outras cidades, dos outros estados, pessoal que está no exterior. Alô, meus amigos aí de Londres e dos Estados Unidos, né? Recebi esses dias aí mensagem da Austrália. Tem gente que acompanha a gente também lá na Austrália. Os quilinopolinos lá de Portugal, da Espanha. Grande abraço para todo mundo que está aí fora do país nos acompanhando. 18h31, boa noite para o Hélio Silva, para a Cláudia Aparecida, Vânia Pinheiro e o Hélio Silva também aí nos acompanhando. 18h31, chegou a hora das ocorrências policiais. Final de semana bastante movimentado. Preste atenção. A gente começa falando de uma tentativa de homicídio. Foi registrada às 22h30min de sábado na Avenida Brasil, em frente ao Columbia Hotel. A polícia militar foi chamada ao local onde as duas vítimas contaram que estavam lá com alguns amigos quando o autor chegou em uma motocicleta e os ameaçou de morte com o uso de um revólver. Depois o autor montou na garupa da moto e saiu atirando. Um dos disparos atingiu a mão de uma das vítimas e de raspão a cabeça da outra vítima. As vítimas foram um homem e uma mulher, ambos de 32 anos de idade. Os dois foram socorridos pelos bombeiros. O autor não foi localizado pela polícia. Averiguação também no sábado à noite, 15h para as 11h, na rua Floriano José Teles, conjunto Hélio Leão. Testemunhas informaram que uma mulher estava pedindo ajuda. No local, a polícia deparou com uma mulher de 24 anos, na calçada. Ela disse que discutiu com seu Amásio, de idade não informada, com quem disse que não quer mais se relacionar, pois discutiu muito. A mulher informou que não sofreu nenhum tipo de agressão. O homem disse que a esposa estava nervosa e que não gostaria de ir embora, mas como a mulher queria que ele saísse, ele concordou. A mulher, por sua vez, pediu para que o homem não entrasse na residência e que ela buscaria os pertences. A mulher buscou os objetos e os entregou para o homem, que foi embora em seguida. Dirigir embriagado. 21h50 de sábado, na Avenida Feliciano Martins Corrêa, bairro municipal. A polícia foi chamada ao local a fim de atender a uma ocorrência de trânsito. O condutor da motocicleta, um cidadão de 23 anos, estava aparentemente bêbado. Ele atropelou uma mulher de 51 anos de idade. A vítima sofreu algumas escoriações nas pernas e foi socorrida inconsciente ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. No interior do bagageiro da motocicleta do autor, a polícia encontrou cinco latas de cerveja lacradas. O autor foi detido e levado para a cadeia. O veículo que ele conduzia foi apreendido. Desobediência. 10h15 da noite de sábado. A polícia foi chamada, através de telefonema anônimo, até as imediações da praça da rodoviária, onde denúncia dava conta de pessoas cometendo abusos no trânsito. No local, os policiais flagraram um rapaz de 24 anos de idade, trafegando em uma motocicleta Honda CB300, cujo escapamento estava cortado, o que gerava perturbação da tranquilidade. Quando a vítima se aproximava, o autor ainda acelerou, ou quando a polícia se aproximava, o autor ainda acelerou a motocicleta várias vezes. A polícia fez patrulhamentos, deparando com o autor na Avenida Santo Tumor. Os PMs tentaram abordá-lo, mas ele realizou uma manobra evasiva, empinando o veículo e fugindo em zigue-zague por entre os carros. A polícia depois flagrou quando o rapaz estacionava em frente a uma loja de conveniência de um posto de gasolina na rua Pastores e Tio, onde ele foi abordado. Lá, a polícia verificou que o cidadão tinha colocado um adesivo de propaganda política, tampando a placa de identificação. Diante disso, a moto foi apreendida. O rapaz foi detido e levado para a cadeia. Tráfico de drogas. Foi na noite de sábado, por volta das 20h30, na Rua 1, do Conjunto Rio Preto. A equipe do GPT passou a monitorar uma residência onde havia intensa movimentação de pessoas, dentre as quais dois elementos que entraram no local e depois foram vistos no terminal rodoviário, carregando alguns embrulhos. Os militares abordaram os suspeitos. Em um dos embrulhos havia um tablete de maconha enrolado em uma camisa. Os autores de 19 e 20 anos de idade contaram que iriam transportar e vender a droga em Maurilândia. Em seguida, a polícia foi até a casa de um dos suspeitos, onde estava apenas uma mulher de 24 anos de idade, a qual acompanhou a busca domiciliar. Em uma prateleira que estava em um cômodo, foram encontrados cinco tabletes de maconha. Enquanto isso, a polícia aguardou a chegada de uma mulher de 26 anos, a qual também reside no local. Ela confessou que teria entregue a droga para os rapazes de 19 e 20 anos de idade. Relatou também que toda a droga apreendida pertence ao seu amásio de 27 anos, que é preso na cadeia local. A mulher seria responsável por vender a droga, cumprindo as ordens que recebia do esposo. A polícia apreendeu quatro tabletes, aliás, quatro celulares, R$ 296 em dinheiro, e a droga. Objetos aí, mercadorias que você está vendo na foto, aí os suspeitos, junto também com o GPT. Os rapazes e a mulher foram levados para a delegacia de polícia. Um acidente de trânsito na Avenida José Quintiliano Leão, esquina com a rua Francisco Corrêa Neves, por volta das 10h40 da manhã de ontem. Chamada ao local, a polícia deparou com os envolvidos, sendo socorridos pelos bombeiros e pelo SAMU. Dois menores de 12 e 13 anos de idade estavam em uma motocicleta quando se envolveram num acidente com um Corsa. A motorista do carro disse que o condutor da moto desrespeitou o sinal. Foi ela quem acionou o socorro, aguardando a chegada também da polícia militar. O carro foi liberado e a moto apreendida. Outro acidente de trânsito, inclusive nós temos foto para mostrar, foi ontem, no meio da tarde, por volta das 15h30, na rua Sumaré, esquina com a Avenida José Quintiliano Leão. Envolveu aí um Gol e também uma motocicleta Falcon. Aí a situação que ficaram os veículos que se envolveram nesse acidente, portanto, no meio da tarde de ontem. Um furto na região da Bruacas. 11h30 da manhã de ontem. A polícia militar foi chamada ao local onde, segundo informações, havia ocorrido um roubo. Ladrões teriam levado uma espingarda e R$ 4 mil em dinheiro. No local, a vítima de 54 anos de idade contou que estava na sede da fazenda cuidando dos animais. Na companhia da esposa, quando, ao olhar para sua casa, viu dois elementos, um alto e um magro, e outro baixo e forte, na área da residência. A vítima gritou com os suspeitos, os quais estavam com motosserra. Quando perceberam que a vítima caminhava na direção deles, os mediantes abandonaram o motosserra e correram para uma mata nas proximidades. Ao verificar o imóvel, a vítima percebeu que a porta da cozinha estava arrombada. Foi levada uma carteira com documentos, dois cartões de crédito, documentos de uma motocicleta e também dinheiro. Cerca de R$ 4 mil. Tentativa de roubo, 16h40 de ontem, na rua José Quirino Cardoso, próximo ao supermercado econômico. A vítima foi um homem de 35 anos de idade. Ele contou que estava na porta da casa dele, quando chegou o autor, de 29 anos de idade, exigindo dinheiro. A vítima disse que não tinha dinheiro. Em seguida, o autor tirou uma faca da cintura, dizendo que iria matar a vítima, caso ela não lhe desse o dinheiro. A vítima conseguiu fechar o portão, chamou a polícia, a polícia chegou e acabou fazendo a detenção do autor. Posse irregular de arma de fogo, pouco depois da uma hora da madrugada de hoje, a polícia recebeu o telefone manônimo de alguém informando que tinha um elemento armado no bar, em um bar do terminal rodoviário. No local, a polícia encontrou um revólver Taurus, na cintura de um homem de 29 anos de idade. Vamos mostrar as imagens agora. Aí o suspeito e a arma. Com seis munições, estava essa arma aí. Foi apreendida. E o autor, que você viu na outra foto, de costas, no meio dos dois policiais aí, acabou levado para a delegacia de polícia. E teve também uma violência doméstica neste final de semana. O GPT foi até o conjunto Hélio Leão 3, onde o autor tinha fugido. O GPT, Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Militar, recebeu informações de que tinha uma violência doméstica lá no conjunto Hélio Leão. Só que quando chegou o rapaz aí, que você estava vendo na foto, de camisa verde, já não estava mais. Uma mulher contou que de madrugada, o filho dela chegou agressivo, quebrou um celular e outros objetos. E agrediu a mãe e a irmã com socos no rosto e chutes pelo corpo. Acontece que mais tarde o autor voltou. A polícia foi chamada de novo e levou o autor para a delegacia. Agredindo a própria mãe e a irmã. Acabou aí indo parar na delegacia para responder pelo ato que fez. 18 horas e 40 minutos. Quero mandar boa noite aqui para a Cláudia Aparecida, para a Vânia Pinheiro, Hélio Silva, Davi José, Irani Maria, Luciani Ferreira, Elba Alves, Nilva Aparecida, Vanilson Alves também, pessoal que está na sintonia aqui da nossa programação. Muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco nessa segunda-feira, acompanhando a nossa edição. A primeira edição, depois das eleições, a gente volta amanhã com muitas informações. Se Deus quiser a gente terá notícias boas. A gente está aqui para levar as notícias, independente se forem boas ou ruins. Mas a gente torce sempre para levar coisas boas aí para você. Até amanhã. Vem aí, mais grandes eventos do Cantinho do Valtinho. Dia 12, Teriado, Dia das Crianças. O Cantinho do Valtinho apresenta Banda Longitude. Dia 13, Sabadão, com o Grupo de Pagode Avisaê. E dia 14, Domingão, com Matos e Miller. Não percam esses três dias de festas no Cantinho do Valtinho. A partir das 16 horas no Lago Sol Poente, em Quirinópolis. Anderson e Vídeo. Sonorização, iluminação, filmagem com drone e edição de vídeos. Anderson, filmagens de eventos em geral. Anderson e Vídeo. Contato 984354616. Filmagens de eventos em geral. Vídeo e foto de fazendas e chácaras. Anderson, qualidade em primeiro lugar. Anderson, produções e vídeos. No Centro Digital, você encontra notebooks, celulares de grandes marcas, câmeras digitais, telefones sem fio, tablets, videogames, perfumes, cosméticos, jogos e muito mais. Centro Digital, na Avenida Brasil, bem no centro da cidade. e até a próxima. Fui, ano, ano! E aí E aí E aí E aí Obrigado.